Ó, e aí Vinti MPC naquele pique né menor? E aí Vinti, fala pra ela! O número 1 é ele, Vinti MPC, daquele jeito o baralho! Vai trabador, trabador, trabalha na xereca no pau, então vai trabador, trabador, vai traba xereca no pau, ritmo de quarentena, é só papo de luau, ritmo de quarentena, ó, tô, 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 oi vai trabador, trabador, trabalha na xereca no pau, então vai trabador, vai trabador, ó, trabalha xereca no pau, Ritmo de quarentena, é só papo de luau, manda pra ela Vinti MPC naquele pique caralho, ó, oi! De radina, seita de pistola tripadão, nossa tropa é pode estar de copal na mão, eu chamei o Vinti MPC que é meu zibau, eu chamei a piranha, acho que cê tá com pressão, hoje vai ter festa no up do maladrão, hoje vai ter festa e sociador maladrão, Tá, o bairro, tá, vem com o budão, vem, ó, vem com o budão, é aquele pique, velho, ó, aí, mulher, joga pro Vinti, caralho, ó, tá, vem com o budão, ó, vem com o budão, vem com o budão, tá, vem com o budão, caralho! Hoje vai ter festa no up do malandrão, hoje vai ter festa, aí, papo reto, aí, nós tá fumadão de droga, louco, bota canela, fumadão de droga, louco, bota canela, ataca pau, na taxereca, na taxereca, ataca pau, na taxereca, e o Vinti dá corra, Vinti tá fumadão de droga, louco, bota canela, ataca pau, na taxereca, na taxereca, ataca pau, na taxereca, aí, vinti, me perceba, burreto, só pau, na xereca dela, pai, pau, na xereca dela, ó, ó!